Quando a taxa Selic cai, as pessoas vão lá, vão pegar mais empréstimos, vão fazer mais financiamentos, vão comprar mais. Alimentação, combustível, material escolar, de tudo que eu consumo no dia a dia. Se aumentar a procura por isso, se mais pessoas estiverem consumindo, naturalmente as empresas vão aumentar o preço disso, porque está tendo muita procura, certo? Elas vão aumentando o preço e a inflação sobe. Só que o Banco Central trabalha com o regime de metas da inflação. O que é isso? Quando a inflação chega a um certo patamar que ultrapassa a meta do Banco Central, o que ele tem que fazer? Ele tem que elevar a taxa Selic para controlar toda essa alta da inflação. Só que a gente tem um agravante aqui. Em 2020, o dólar está subindo mais ou menos 25%. Dá uma olhada no teu redor. Agora, no aparelho que tu está assistindo esse vídeo, todos os equipamentos, os componentes dele, a matéria-prima, é cotado em dólar. O algodão aqui dessa camiseta, não sei se é do algodão, mas é cotado em dólar. O computador que está aqui na minha frente é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, o preço da matéria-prima para as empresas produzirem sobe. E aí, o que as empresas vão fazer? Vão elevar ainda mais os preços de tudo que a gente consome no dia a dia. O que vai aumentar ainda mais a inflação. E aí, daqui a pouco, o governo vai ter que elevar a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Isso vai fazer com que fique mais caro para as pessoas pegarem empréstimos, pegarem financiamentos para comprar a casa própria. Vai ficar mais caro justamente para as empresas investirem mais, pegarem empréstimos para investir no próprio negócio. Com isso, com as pessoas, elas consumindo menos, pegando menos empréstimos, elas consomem menos, elas compram menos. Certo? Faz sentido? Se elas compram menos, as empresas têm que começar a demitir gente. Por quê? Porque elas não precisam produzir tanto mais porque as pessoas estão comprando menos. Só que se elas demitir gente, vai ter menos gente consumindo ainda, porque vai ter menos gente com dinheiro no bolso. E isso vai gerar, a gente vai entrar numa espiral negativa. Para o longo prazo, isso não cheira bem.